Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Corte especial do Superior Tribunal de Justiça abre o semestre forense. E você vai ver a minha entrevista com o advogado Rodrigo de Castro, que explicou em que hipóteses o Estado tem o dever de indenizar. E ainda, Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de ex-assessor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música E o STJ Notícias desta semana começa falando sobre a abertura do semestre forense. Com o fim das férias dos ministros, os julgamentos foram retomados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 6.703 decisões. Este é o número de casos analisados pela presidência e pela vice-presidência do STJ durante as férias dos ministros no mês de julho. Uma média de 216 decisões por dia de plantão. Foram 4.581 julgamentos em habeas corpus e 872 em recursos em habeas corpus. Ou seja, 88,5% das decisões foram em habeas corpus, ação processual mais comum durante esse período. Também houve um aumento de 17% na distribuição de processos, comparado com o mesmo período do ano passado. Estes dados foram apresentados na Corte Especial do STJ durante a sessão de abertura do segundo semestre forense. Após o balanço, os magistrados retomaram os julgamentos. No primeiro caso analisado, os ministros aceitaram por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, César Filomeno Fontes, e o atual chefe de gabinete dele, Luiz Carlos Wiesentainer. Eles vão responder pelo crime de falsidade ideológica que, segundo a PGR, teria sido cometido em 2012 durante a votação das contas do governo do Estado. César Filomeno Fontes era o presidente do TCE na época. As turmas do STJ também voltaram a se reunir e seguem o calendário regimental com sessões às terças e quintas-feiras, quinzenalmente. Já as sessões começam a julgar no dia 8 de agosto, também a cada 15 dias. Para o semestre, está previsto o julgamento de processos de grandes operações da Polícia Federal e do Ministério Público, como a Lava Jato, Zelotes e a Crônico, que podem ter repercussão na disputa eleitoral de outubro. No dia 4 de setembro, a quarta turma inicia um julgamento histórico do processo mais antigo do país, com 123 anos de tramitação. A discussão é sobre a posse do Palácio de Guanabara, no Rio de Janeiro. STJ nega a liberdade a empresário acusado de movimentar mais de 140 milhões de dólares. A organização criminosa da qual fazia parte é acusada de tráfico internacional de drogas. Superior Tribunal de Justiça nega a liberdade a empresário acusado de tráfico internacional de drogas. E Vukeroz teria ligação com uma organização criminosa que movimentou mais de 140 milhões de dólares. O empresário do setor de blindagem e comércio de carros e restaurantes foi preso em maio, durante a Operação Efeito Dominó, um desdobramento da Operação Espectrum, que em 2017 prendeu um dos maiores traficantes da América Latina, de acordo com a Polícia Federal. O grupo que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é acusado de movimentar, entre os anos de 2014 e 2017, mais de 140 milhões de dólares, dinheiro da venda de 27 toneladas de cocaína. Aqui no STJ, a defesa pediu a liberdade do empresário. Afirmou que as suspeitas sobre Ivo Queiroz são equivocadas e classificou a prisão cautelar como desnecessária. Mas, para o Ministério Público, o empresário planejava uma fuga para os Estados Unidos com o objetivo de escapar da prisão por condenação de homicídio em um outro processo. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, presidente em exercício, negou o pedido de liberdade. De acordo com ele, a prisão foi devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. E a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, manteve prisão de ex-prefeito de Marabá Paulista. Ele é acusado de fraude em licitação. De acordo com o processo, quando era prefeito na cidade paulista em 2007, José Monteiro da Rocha teria contratado empresas com dispensa de licitação, fora das hipóteses previstas em lei, para compra de combustíveis, peças automotivas e materiais de construção. O ex-prefeito foi condenado em primeira instância a quatro anos e seis meses de detenção em regime inicial semiaberto. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva que havia sido decretada em 2015, mas que não chegou a ser cumprida. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que tanto o decreto de prisão preventiva quanto a sentença não demonstraram qualquer elemento que autorizasse a determinação da custódia. No STJ, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, destacou que a manutenção da prisão foi justificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo porque o ex-prefeito já foi condenado em outros processos e que nenhum elemento novo foi apresentado para justificar a revogação da prisão para que ele aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação, como pretendia a defesa. Segundo a ministra, não foram demonstrados fundamentos que justifiquem o pedido de urgência. O mérito do habeas corpus será julgado pela quinta turma. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre medidas cautelares. No programa STJ Cidadão, você vai saber quais são essas medidas alternativas à prisão e por que, na visão de ministros e especialistas, é tão difícil colocá-las em prática. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos uma especialista para falar sobre inventário. Ela vai explicar o que é, como funciona e o que diz a lei sobre esse tema. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, você vai assistir a uma reportagem especial sobre responsabilidade civil do Estado. Eu volto em instantes. Não saia daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. E o STJ Notícias está de volta para falar sobre responsabilidade civil do Estado. Vamos mostrar em que hipóteses o poder público tem o dever de reparar economicamente danos causados e como garantir o pagamento dessas indenizações. Aqui comigo no estúdio o advogado Rodrigo de Castro, que vai responder as perguntas enviadas pelos internautas. Muito bem-vindo ao STJ Notícias, doutor Rodrigo. Antes da gente conversar, gostaria que o senhor acompanhasse com a gente uma reportagem especial sobre esse tema e convido você também, que está acompanhando o STJ Notícias, a assistir com a gente. Não interessa se o dano foi ao carro, à moto, bicicleta ou ao pedestre. Se o buraco em via pública foi o causador do acidente, quem se responsabiliza pelos prejuízos é o Estado. Nos casos de acidentes causados por defeitos na pista, buracos, grandes achaduras, sem a devida sinalização, quem responde são as empresas contratadas para execução de obras e manutenção nas rodovias ou o próprio poder público, que é a prefeitura ou a administração do bairro. Essa responsabilidade é objetiva. Os estragos provocados pela manutenção das vias vão dos danos à suspensão, rodas e pneus até a colisões e ferimentos graves. E não adianta a prefeitura ou a administração do bairro alegarem falta de estrutura para fiscalizar todas as ruas da cidade ou que os buracos são previsíveis e de total conhecimento da população. Não adianta. Todos os danos podem ser exigidos judicialmente. Tem a justiça estadual e a justiça federal. Contra o ente federal, você tem que ajuizar uma ação na justiça federal. Mas isso aí o advogado sabe. Isso é só para termos de exemplificação. Se a responsabilidade for do ente estatal, do Estado, então vai tramitar o processo numa vara da Fazenda Pública. Se houver, se não houver naquela circunscrição, essa vara da Fazenda Pública passa para uma vara cível mesmo normal. Mas o procedimento é basicamente o mesmo. Um advogado, uma petição, narram-se os fatos, colocam-se as questões ali da complexidade, da causa e do efeito e faz-se o pedido. Os tribunais brasileiros têm decidido amplamente pelo dever do poder público em indenizar com base na Constituição Federal, no Código Civil e no próprio Código de Trânsito Brasileiro. No STJ, a quarta turma manteve recentemente a indenização ao idoso que caiu em calçada molhada em frente a um poço de gasolina. O ministro Luiz Felipe Salomão aplicou a teoria do risco do empreendimento, consagrada no Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado responde pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Todo consumidor tem proteção do CDC. E mesmo não participando diretamente da relação de consumo, qualquer pessoa que sofre as consequências de um evento danoso, decorrente de defeito do produto ou serviço, também pode contar com essa proteção, de acordo com a legislação. O professor Lélio Ribeiro já conhecia esses direitos antes de cair em uma vala aberta para a colocação de manilhas. O acidente foi neste trecho de uma avenida do centro de Brasília, que na época estava em construção. Uma pisada em falso mudou o trajeto que ele fazia todos os dias da Universidade de Brasília para casa. No momento em que eu estava me deslocando para casa, apressado para tentar fugir da chuva mais forte, e com a iluminação desligada, eu de repente caí numa vala. Então eu fiquei algum tempo lá, sentindo muitas dores dentro do buraco, sem conseguir respirar direito, porque eu bati o peito na borda da vala, todo lambuzado de barro, minhas coisas todas, minha bolsa, tudo dentro da lama, até que depois de algum tempo eu consegui sair. E fui caminhando até a minha casa, senti muitas dores. Lélio foi levado pela mulher para o hospital e descobriu que sofreu trauma no peito. No dia seguinte, voltou ao local e verificou que a vala tinha sido aberta no dia do acidente e sem nenhuma sinalização. Por causa disso, ele procurou a justiça. Começou um processo lá que durou anos, anos, muitos, muitos anos. Até que em função de questões, de filigamas, de detalhes bobos, definição de quem era a empresa responsável ou não, qual a relação que existia entre a empresa responsável e o governo do sítio federal, o processo acabou sendo arquivado. Eu já estava até imaginando que caso eu ganhasse, eu ia entrar numa fila lá de precatórios ou coisa parecida, que efetivamente eu nunca seria indenizado por qualquer tipo de consequência. Com Carlos Alberto foi um pouco diferente. O processo não foi arquivado, mesmo tendo enfrentado a demora e a burocracia para ser indenizado pelo Estado. No caso do aposentado, o problema não foi causado por um buraco, e sim pela violência dentro de uma escola pública. Em 2005, o local onde Carlos trabalhava, como segurança, foi invadido por bandidos. Eles me agrediram, quebraram o meu joelho, me arrastaram para dentro da secretaria e assaltaram a escola. Aí eles, quando saíram, disseram que era para me tirar o capu da cabeça depois de duas horas. Aí, quando eu decordei esse prazo, eu tirei o capu da cabeça, eu estava deitado debaixo do birô do escritório. Aí eu fui me arrastando, porque eu não podia andar, não podia me apoiar. Fui me arrastando para pegar o telefone e a gente tinha cortado a linha do telefone. Aí eu me arrastei até a outra sala e abri o armário que tinha lá, peguei um telefone, um microfone, um telefone usado que tinha lá, coloquei na tomada. Foi que eu fiz contato com a polícia já por volta de uma hora da manhã. Por causa da deformidade permanente na perna, ele teve que se aposentar por invalidez. Parte da indenização só foi paga pelo governo do Distrito Federal anos depois. Ele recebeu apenas 30% do valor total. Em 2012 saiu a decisão final que virou precatório. Foi 2013 que virou precatório. Nós já estamos em 2018, são cinco anos. Eles têm 15 anos para pagar. Com 15 anos eu já não estou vivos, eu já estou com 72 anos hoje. Quando eles resolveram me pagar, eu já morri. Quem vai gozar do dinheiro é quem não participou do evento. Dr. Rodrigo de Castro, a gente viu aqui, por último, uma questão trabalhista, cujo o responsável teria sido o Estado. Código de Trânsito, Código do Consumidor. E por trás disso tudo, a responsabilidade civil, que é um conceito mais abrangente, se aplicando aí nessas três esferas da justiça. Explica para a gente o que é a responsabilidade civil do Estado. Bom, a responsabilidade civil do Estado é uma obrigação imposta ao poder público que causar danos a terceiros pela prática de algum ato dos seus agentes públicos, no exercício, no desempenho das suas funções, ou até mesmo na pretensão de exercer essa função. O agente público pode ter sido o causador daquele malefício ao cidadão, mas o responsável é o Estado. Sim, o Estado se manifesta através dos atos dos seus agentes públicos. Então, geralmente são eles que praticam os atos, mas eles não fazem por nome próprio, fazem a serviço do cumprimento do seu dever. Vamos para a primeira pergunta enviada pela nossa internauta Bárbara da Costa e Silva. Pelo WhatsApp, pergunta veio de Recife, Pernambuco. Em caso de responsabilidade do Estado, como a vítima deve proceder para receber a indenização? Quais provas são aceitas, doutor Rodrigo? Bom, caso ela sofra algum dano praticado pelo poder público, basta ela ajuizar uma ação de reparação, vai depender de qual ente administrativo praticou o ato, se for no ente federal ela vai ter que entrar com a ação na Justiça Federal, se for um ente municipal ou então de algum Estado membro, ela vai ter que entrar no fórum da Justiça Comum, no fórum da sua região. E aí ela entra com a ação de reparação de danos, apresenta todos os documentos pertinentes para comprovar a existência daquele fato que te causou o dano, como também o próprio dano, seja ele material ou moral. Assim ela relata os fatos, demonstrando o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano que ela sofreu, para se mostrar ao juiz e pedir uma condenação do Estado. Faz diferença o agente do Estado estar em exercício da função ou não? Não, pode ser em algumas hipóteses que, mesmo ele ainda estando fora do exercício da função, mas se ele estiver praticando algum ato na intenção de exercer essa função, o Estado também é responsabilizado. Como é no caso, por exemplo, de um policial que está fardado e tenta evitar um crime. E ao fazer um disparo com arma de fogo, acerta uma terceira pessoa que nada tem a ver com o caso. Então, o Estado, nesse caso, será obrigado a reparar os danos pela lesão sofrida pela vítima. Então, pelo caso de uma eventual morte, vai ter que reparar a família. Vamos pensar num outro exemplo hipotético. O motorista dessa ambulância, exercendo a sua função também de agente do Estado, atropela uma pessoa que estava atravessando a rua, enfim, e esse pedestre não teve a culpa, partindo desse pressuposto. O Estado é responsabilizado, nesse caso também, pela conduta do motorista? Sim, o motorista de uma ambulância, ele pode estar correndo com a ambulância para atender um pedido de socorro. Então, levar algum paciente, ou então estiver indo correr para buscar esse paciente. O fato dela estar acima da velocidade, dentro desse dever, é um ato, por assim dizer, lícito. Mas mesmo que ela esteja praticando, o agente público esteja praticando esse ato lícito e venha a causar danos a terceiro, o Estado, sim, será responsável pela reparação dos danos causados a esse terceiro. Ok, mais uma pergunta. Do Rodrigo Flores, Gama, Distrito Federal. Meu filho caiu no parquinho da escola pública e quebrou o dedo da mão. Nesse caso, quem deve se responsabilizar pelo custo do tratamento? Bom, a partir do momento que os pais colocam uma criança numa escola pública, eles esperam que os professores e toda a equipe da escola tenha zelo e cuidado com a criança para manter sempre a integridade física dela. Caso venha a acontecer algo como brincou no parquinho e o brinquedo estava quebrado, ou então não sofria manutenção, ou então o brinquedo não era próprio para a criança e ela venha a sofrer algum tipo de lesão, o Estado, sim, será responsabilizado. Doutor Rodrigo, sobre os medicamentos que o Estado brasileiro deve fornecer obrigatoriamente ao cidadão, onde que está aí a responsabilidade civil numa questão como essa? Bom, o artigo 196 da Constituição fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, observando também que esse dever do Estado abrange todos os seus entes, o federal, o estadual e o municipal. Caso alguém precise de um medicamento e esse medicamento estiver no rol da lista do SUS, pode entrar com uma ação de obrigação para que o Estado forneça esse medicamento. Há também um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, julgado no âmbito dos recursos repetitivos, que mesmo aqueles medicamentos que não são listados pelo SUS, ou o terceiro, a pessoa interessada, pode sim pletear ela judicialmente, desde que cumpra alguns requisitos, dentre eles, que o medicamento esteja registrado na Anvisa. Outro, deve haver um laudo médico falando sobre a impressibilidade desse medicamento e que qualquer outro medicamento fornecido pelo SUS é ineficaz para aquele tratamento. E um terceiro requisito, que é a impossibilidade da pessoa de arcar com os custos desse medicamento. Que não necessariamente é aquela pessoa de baixa renda em situação de precariedade. A impossibilidade de arcar não quer dizer que a pessoa tem que ser hipossuficiente, não quer dizer que ela tem que ser uma pessoa de baixa renda. Só tem que comprovar que o valor daquele medicamento na rede privada fica difícil de ela arcar. Por exemplo, tem medicamentos que custam 50 mil reais. Então, é um valor muito alto para uma pessoa, até mesmo para um servidor público. Então, ela comprovando isso judicialmente, o Estado tem, justamente por esse dever constitucional, tem esse dever de fornecer. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigado pelos esclarecimentos. E nós vamos para mais um rápido intervalo. E na volta, você vai ver que o STJ negou liberdade à ex-assessor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu volto em instantes. Não saia daí! Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E nós estamos de volta com o STJ Notícias. O Superior Tribunal de Justiça negou liberdade a ex-assessor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Fábio Cardoso do Nascimento é investigado em esquema de propina envolvendo o deputado estadual Jorge Pisciani e o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. O pedido liminar de liberdade foi negado pelo vice-presidente do STJ no exercício da presidência, Humberto Martins. O ex-assessor da Alerj é acusado de movimentar o dinheiro de propina pago ao deputado estadual Paulo Melo. Fábio Cardoso do Nascimento foi preso preventivamente em novembro de 2017 no âmbito da Operação Cadeia Velha. Na época, policiais apreenderam 55 mil reais em espécie no apartamento do acusado. De acordo com a polícia, ele teria sacado da conta do deputado Fluminense 100 mil reais, o que confirmaria os indícios de movimentação de valores. Além do ex-assessor, outras 19 pessoas foram denunciadas. Entre elas, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, e o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. No pedido de liberdade, a defesa alegou que a denúncia não teria individualizado as supostas condutas criminosas atribuídas ao ex-assessor e, ainda, que a prisão preventiva não teria sido suficientemente fundamentada, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas. O ministro Humberto Martins lembrou que, em pedido de liberdade indeferido pelo TRF2, foi destacada a existência de indícios robustos de prática delitiva e a apreensão de alta quantia de dinheiro na casa do acusado. De acordo com o ministro, a mera argumentação de bons antecedentes criminais não seria suficiente para justificar a revogação da prisão. O habeas corpus foi negado e o mérito ainda será julgado pela quinta turma. Mantida a prisão de condenado por fraudar processos de licitação no interior de São Paulo. O prejuízo aos cofres públicos é de mais de 500 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, o acusado integrou um grupo que, de 2003 a 2017, se especializou em oferecer serviços de consultoria contratados sem licitação e desviou de 135 prefeituras do interior de São Paulo mais de 500 milhões de reais. Durante a operação, alguns dos contratos firmados com o poder público foram suspensos. A defesa tentou, no STJ, impedir a prisão cautelar, mas, ao analisar o processo, o vice-presidente, ministro Humberto Martins, entendeu que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o réu esteja sofrendo constrangimento ilegal. Desta forma, segundo o magistrado, é reservado ao Tribunal de Origem realizar o exame de mérito do habeas corpus, já que a análise pelo STJ, neste momento processual, configuraria usurpação da competência da Corte de Origem. E o Superior Tribunal de Justiça manteve a ação penal contra denunciado por fraude auxílio-recusão. O réu é acusado de recrutar advogados para se associarem ao esquema criminoso. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa recebia de forma fraudulenta os benefícios de presos e ex-presos mediante a falsificação de certidões carcerárias, previdenciárias e por meio da inserção de informações falsas no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social. Os prejuízos chegam a 19 milhões de reais. A defesa alega que o interrogatório policial é nulo, já que o homem teria sido coagido, sem pré-intimação e sem a presença de um advogado a prestar depoimento na superintendência da Polícia Federal. A ministra Laurita Vaz negou o pedido. Ela explicou que não há ilegalidade patente no caso para que seja acolhida a pretensão da defesa. Ela destacou ainda que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região apontou trechos da denúncia segundo a qual o réu tinha a função de recrutar advogados para se associarem ao esquema criminoso. O mérito do habeas corpus vai ser analisado pela sexta turma. Uma comissão de juristas será responsável por formular um anteprojeto de lei para modernizar a lei de drogas do país. A comissão será presidida pelos ministros Ribeiro Dantas e Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Schietti, o trabalho da comissão será fundamental para ajudar o Congresso Nacional a aperfeiçoar a legislação atual, pois não há nada que cause mais impacto no cotidiano das pessoas do que crimes relacionados ao tráfico de drogas. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de eliminar em habeas corpus impetrado por chefe de quadrilha que vendia a cura pela fé. A organização criminosa é acusada pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. A ré foi condenada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba a 10 anos de reclusão em regime fechado. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado e até a próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto